Olá, eu sou a Ana Carolina e eu estou muito feliz porque eu tenho a sua companhia aqui hoje para mais uma Meditação Jovem. Eu espero que você esteja bem. Hoje, no dia 19 de outubro, a meditação tem como título Mesa Farta. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel 1, 8. O livro de Daniel é o meu predileto da Bíblia, conta o pastor Milton Andrade. Sou apaixonado pelas suas histórias e profecias que mudaram a minha vida. Recentemente, tive o privilégio de estudá-lo verso por verso em algumas classes bíblicas. Foram momentos preciosos de fortalecimento na fé. O primeiro capítulo narra o exílio de Daniel e seus três amigos para a Babilônia, fato corrido em 605 a.C. Eles percorreram cerca de 1.500 quilômetros desde Jerusalém até a cidade governada pelo rei Nabucodonosor. Além daqueles jovens nobres e ex-beltos, o monarca levou consigo cerca de 5 mil vasos sagrados do templo. Após promover o ensino da língua e da cultura babilônica Daniel e seus amigos, Nabucodonosor mudou os nomes deles para outros, cujos significados homenageavam deuses pagãos. Daniel foi chamado de Beltzazar, que significa Bel protege a vida do rei. Ananias foi chamado de Sadraque, que significa servo do Deus Sim. Misael passou a se chamar Mesaque, que significa quem é igual a Acu. E Azaria se tornou Abidnego, que significa servo de nego. A mudança de nome dos jovens hebreus foi mais uma estratégia do rei para influenciar o caráter deles. A intenção era formatar a mente deles para que se amoldassem ao padrão da cultura vigente. Não seria essa a mesma intenção de Satanás em nossos dias? O próximo passo foi fazer com que Daniel e seus companheiros participassem da Mesa Real, que continha todo tipo de iguaria. O objetivo era trazê-los cada vez mais para perto da corte, a fim de incorporá-los ao serviço de Babilônia. Porém, os quatro jovens se mantiveram firmes em suas convicções e decidiram não se contaminar com aqueles alimentos. Além de alguns consistirem em animais imundos, provavelmente houvessem sido dedicados aos deuses babilônicos. Daniel propôs ao chefe dos oficiais que lhes desse apenas legumes e água durante dez dias. O resultado foi surpreendente. Os jovens hebreus ficaram dez vezes mais saudáveis e fortes do que todos os demais jovens de Babilônia e então passaram a servir o rei. Deus também tem um plano magnífico para a sua vida. Mesmo em meio aos desafios, seja fiel a Ele. O Senhor tem uma mesa farta de bênçãos para você. Que você possa meditar nisso no dia de hoje e não se esquecer de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Até amanhã!